Polícia civil não pode parar, pandemia nós temos que estar trabalhando, retirando de circulação esses indivíduos corajosos, audaciosos, que desacreditam na justiça, nas leis frágeis. Ele responde em liberdade um sequestro, torturou mediante um sequestro, trafo de drogas, porte de arma quando menor, e respondendo em liberdade. Fomenta então esse tipo de conduta criminosa. Ele via Facebook teria encomendado então o Mato Grosso do Sul, que é a fronteira com o Paraguai, as drogas para ser entregue via correios. Nós recebemos essas informações no início da semana, junto com a inteligência dos correios, iniciamos ali uma compartilhação de informações, e na data de hoje nós optamos por fazer abordagem, após o recebimento dessa mercadoria, até para a gente conseguir ligar o destinatário com a própria pessoa que teria recebido e assinado, para evitar ele trazer um vizinho, alguém que não teria conhecimento, para receber essa droga. Era o próprio destinatário que recebeu essa droga, esse indivíduo de alvarado e soltura. Durante buscas na residência dele, achamos uma outra caixa já recebida no início do ano do Mato Grosso do Sul, indicando essa conduta reiterada de tráfico interestadual, balança de precisão, valores em espécie. Então foi lavrado o auto-prisão em flagrante, na data de ontem, e o flagrante dentro da legalidade, na manhã de hoje, já converteram na audiência de custódia para prisão preventiva. Então, dessa vez, ele responderá esse processo de tráfico interestadual preso. É comum esse tipo de entrega feita pelos Correios? É, essa questão da pandemia, desses deliveries, ele tentou também inovar e utilizar um momento, às vezes, de alto fluxo de entregas, pessoas que não podem mais transitar, e evitar também um contato com abordagem policial, as fronteiras do estado de Goiás são bem monitoradas. Então ele arriscou, considerando que já teria, no momento anterior, o senhor conseguiu ter acesso a essas drogas para fazer a venda e distribuição no setor. Interessante o que o senhor disse, né, relacionado à questão do cuidado, né, porque essas pessoas também podem usar uma estratégia de colocar um terceiro para receber, e aí, na hora que a encomenda chega, percebe que a polícia está em cima, acaba sumindo, né? Isso, a Polícia Civil fez um trabalho preliminar de investigação importante, obtivemos informações que ele era um traficante da região, seria uma pessoa, então, a destinatária, nós observamos o local, as circunstâncias, para poder fazer uma abordagem exitosa e conseguir autuar ele em flagrante delito.